Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Spellcaster University aqui no canal do Aka Muito mais, é um prazer ter vocês comigo Galera, antes de mais nada, eu quero pedir pra você deixar aquele joinha aí, se inscrever no canal se você não é um inscrito Seja o que é de paraquedas, seja muito bem-vindo Ativa o sininho aí também pra ficar por dentro de todo o conteúdo E... Sinceramente, galera, antes de começar, quero fazer isso aqui também, ó Quando isso aqui acontece, o que que é? Um, qualquer membro do canal que digita a hashtag Roy4 aqui Você pode se tornar membro do canal com apenas 2 reais Você vai ganhar um jogo, que jogo é isso? É um jogo de uma lista de mais de 150 jogos É só você digitar a hashtag Roy4 aqui Ir lá no Discord, me chamar, né, no privado, falar o Aka Eu acho que foi eu que digitei lá, eu sou membro do canal Eu digitei primeiro no seu vídeo Dá uma olhadinha lá Eu vou dar uma confirmada, se foi você mesmo, eu vou te dar a lista de 150 jogos Você vai escolher um deles e eu vou te dar essa aqui, tá? Basicamente, é, enfim É só virar membro do canal com apenas 2 reais e ainda ganhar um jogo, tá bom? Let's go, galera Vamos lá, guys Lembrando que eu tô ao vivo aqui na Twitch, na plataforma roxa O link tá aí na descrição pra quem quiser E a galera aqui na Twitch também tá me ajudando a tomar as decisões, né? A gente tá girando bastante mana shadow aqui Vamos tirar mais uma carta Temos a área de assassinos, é ok Mais uma sala da cripta Cara, eu vou pegar mais uma sala da cripta Vou colocar aqui Não sei se é a melhor opção A gente tá fazendo aí Porque a gente precisa, né, galera? A gente precisa disso aqui Isso aqui é o principal que a gente precisa Beleza, galera Vamos clicar aqui nos eventos Você... Vamos ver os profissionais Ah, mais formandos aqui Poderia ser melhor? Poderia Poderia ser pior? Poderia Mas quem tem 1% em Crash Band Vale a pena remolar isso aqui, hein? Deixa eu ver Pior que é Smart, cara Eu não entendo como que esses caras Smart Dentro dessa aqui Só conseguem virar aquilo ali Laufo Neutron Talvez tenha a ver com Laufo Neutron, né? Vamos re-rolar Smuggler é bom? É bom, não é ruim Mas não é maravilhoso Smuggler é bom? É bom, não é... Enfim, é isso Village Mage é meh Ele pode virar zilhões de outras coisas melhores Então a gente vai te re-rolar com certeza Você terminou com 3 trens Precisa de 5 de necromancia, né? Então ficou longe Ainda aprendeu mais Portal Médico saindo aqui Uau Sério? Uau Tá bom, né? Enrola aí Lord of the Demonic Plains Ok Melhor do que aquilo lá Smuggler de novo? Sério? Ah, esse cara aqui Acho que não tem chance de ser uma coisa muito diferente, né? Vamos ver aqui Na real tem Enrola aí Minion Minion é melhor Ok I like Pissan é horrível E basicamente você só pode ser Pissan, né? Você pode morrer Aceita aí Let's go, guys Vamos re-rolar aqui mais cartas Genitor Lord Eu tô precisando de um monte Assassin O Black Dragon Adoraria ter outro Black Dragon Só que a gente tá precisando tanto de Genitor Lord Galera que eu vou pegar outro Genitor Lord Com certeza Vixe ele aqui Pronto, ok? Vamos pegar um Genitor aqui Belly em profundidade Pode ser Nem é tão ruim Não é tão ruim Não é tão ruim aquele cara ali Você é o quê? Demanding E Greed Nossa, Demanding E Greed é bem ruim Ela é pontual e cômica Hum Bom É Demanding E Greed Demanding E Greed não dá Vamos pegar mais cartas aqui Arcano Feio de Dragon Talvez, né? Nosso estudante tem alta chance De se tornar tipos não humanos Nós temos isso aqui também Que na verdade a gente já tem um Que melhora o Temporal Magic Dos estudantes na sala E temos isso aqui Que quando o estudante atinge Três de Demonologia E dois de Portal Magic Ele recebe Um sinal dos Dos sábios aqui, né? Agora ele vai receber um futuro Ouro The Lord of Fivio É repelido por um? O quê? O quê, galera? Isso aqui é insano Porque a gente tem Alto nível de Demanding E a gente também tem Integramente Portal, tá? Então quando esses caras Atingirem isso aqui A gente diminui Essa barrinha aqui em um por cento Definitivamente a gente quer isso mesmo Não tem nem o que fazer Isso aqui é muito forte Pra gente Nesse momento Vamos ver? Smart, Average Shift, Imperative Isso aqui é muito ruim, né? Não, não é não Field of Nature Law for Evil Slow, vem pra cá Slow Elérgico Cool Station Slow é bem ruim Brilhante pode ser Que é ruim No geral você é ruim, né? No geral você é ruim Vem pra cá, vai Smart pode ser Procrastinador é bem ruim Vai Sniper Worker Como é que combate Procrastinador, né? Vem pra cá, vai Você é horrível Você também não é tão bom Não quero lotar demais a escola, galera Porque senão começa a ficar bem complicado Lidar com as situações Aqui E no geral a galera Tá bem cansada No geral isso aqui não funcionou Vamos ver aqui de novo Aparentemente conseguimos bugar o negócio E aí Beleza galera, vamos continuar aqui Eu queria ver exatamente o filtro Vamos clicar aqui Eu tenho mana Esperar um pouquinho Pra ter um pouco mais de mana Aqui Aí a gente clica nesses caras Pode viajar, isso é bom Você tá com 76? Tá Isso é muito bom Diminui o progresso, né? E agora galera A gente tem que continuar Diminuindo o progresso Esses caras Vou ser melhores professores 20 de ouro cada vez Que a gente recruta Ok, interessante Hum Non-Speed of Messenger Guineia Pigs Aumentar isso aqui com os pistas Não é uma ideia O que os mercadores fazem? Sinceramente não sei Eu tô curioso Eu quero testar o que os mercadores fazem Quero contactar essa facção Quero 25 de gold Uma carta de 3 por 135 gold Uma carta de 3 por 200 gold Uma carta De 3 por 200 gold Acho que essa aqui é a melhor, né? Ah, eu deveria ter lido Porque tem artefatos E tem outras coisas que ele vendia Personais que dormem nessa cama Perdem tiredness bem mais rápido E dá dinheiro Interessante Dá ao estudante Modificador que permite ele A ler A aprender mais rápido Mas também ficar Cansado mais rápido Coféu de caça Personagem se move muito mais rápido Nessa sala, tá? Acho que isso aqui é melhor É, não é tão bom Deixa aí Vai Vem cá Vamos mais uma poção aqui Deixa ali Deixa as poções continuarem É isso CB 200 de gold Pegar uma carta Vou jogar isso fora Por prestígio 50 de ouro Por 7.5 de prestígio Pega uma carta Eu acho E essa carta Vai me dar 500 de uma mana aleatória Pode ser Não sei exatamente Qual mana deu Eu acho que foi De arcano Vou contratar uma galera aqui Esse cara aqui Tem dinheiro Ele é normal Ele é caótico neutro Mas ele é Shifty Shifty Aqui, tá vendo? Fica muito Agressivo Ok Normal Na média Tá bom Vem pra cá Brilhante Gloth Beautiful Bom personagem Vem pra cá Heavy Slipper Ok Diligente Tá Não é terrível Não é maravilhoso Vem pra cá Vai Você Escolhido pela luz Será? Será? Vem pra cá Brilhante Não, você é ruim Vai embora Perfeito Vamos lidar com o troll Galera Vamos lidar com o troll Agora, né? Será que a gente tem Mana o suficiente Pra lidar com ele? Hum A gente tem Só não sei Se a gente já acordou ele Deixa eu ver Vamos aqui no local Vamos ver como é que tá lá Menos 70 Deus do céu Acho que com menos 100 Ele acorda, galera Não quer chegar em menos 100 Lá não Seria bem ruim, tá? Deixa aqui Vamos abrir mais uma caixinha Prisão Ritual Componente de rituais Inferno Wings Quase de melodia E 3 de necromancia É possível agora, tá? Mas demora A prisão Talvez esteja faltando E componentes de ritual Sempre é muito bom Vai dar mais componentes Tem que ser no lugar Onde os Os professores ficam Acho que a gente vai Com o componente de ritual Vamos achar um lugar Onde os professores ficam Aparentemente eu não tenho Sério? Oh no Galera Dá pra Ah, mas isso aqui é o conselheiro Não, não, não Não quero um conselheiro Beleza, galera Não tô achando um lugar ali Então Deixa ali Eventualmente a gente usa Quando a gente tiver Uma salinha melhor, né? Mais uma cartinha aqui De arcano Vamos tirar Uh Tiara Quando o estudante chegar Em nível 3 de portal magic Ele recebe uma tiara Fazendo ele aprender Arcanimagic E também Girando mana E outros tipos de magia 25% De arcanimagic Ganhem Hum Bem interessante isso aqui Tem mais uma salinha de conselho Tem um elemental do joão Eu acho que isso aqui É melhor pra gente Nesse momento Acho que a gente tá chegando Nesse nível aí De 3 de portal magic Mais um pouquinho De mana aqui De alquimia Vamos girar isso aqui Todas as caixas de poção Se tornam 40% mais efetiva Muito bom Mais uma livraria E o alambico Yay Yes Alambico Com certeza Todos os personagens ativos Nessa sala Tem uma chance de gerar Álcool Tá E em particular Eu consigo colocar Em quais salas Vamos ver Consigo colocar aqui Consigo Aqui é o lugar Que a galera descansa É Poderia ser aqui Poderia Aqui é A sala do conselho Ok Student hall E aqui é a sala comum E aqui Teacher's lounge Ok Aqui não dá pra colocar Tá na sala comum Eu estou achando isso Aqui tem a crystal ball E não tem Ah Tem um ritual components Aqui já tem um ritual components Ok Perfeito Então é por isso Galera Ok galera Me disseram aqui Pra eu colocar isso aqui No refeitório Definitivamente é melhor Eu pensei que não dava Eu pensei que era só com Com professores Mas não é Qualquer pessoa trabalhando No lugar Ah Que é isso Beleza Slow Heavy sleeper Cara Slow Não quero não Brilliant É muito bom Ugly Não atrapalha tanto Problema que Clicar what's good Pode ser Dub Nem consideramos Bit slow Nem consideramos Bit slow Nem consideramos Ok Mais carta Aqui Demonic chamber De novo E Pentáculo Lembrando que Pentáculo Qualquer personagem Ativo Nessa sala Tem a chance De se tornar Mal E ganhar Trate Que permite Eles Aprender Shadow magic Mais rápido Ou seja Maravilhoso E mais uma Cripta Ok Queremos Cripta Vamos pra nível 5 de Cripta Simplesmente Porque sim Let's go Mais um Eventozinho Aqui galera Vamos clicar Nele Primeiro Vamos viajar Um pouquinho Mais Tá Guilda Mercante Foi interessante Eu realmente Preciso De alguma Forma Combater O Lord Das Trevas Tá Vamos nos Orcas Ok Eu posso Ganhar Mais 10 Com os Orcas Eu gosto Ganhar Mais 10 Aí Vamos começar A farmar Isso aí Com eles Que isso Dragon Merchant Ok Tá Que a gente Quer Nem que Quero Ganhar Um dragão Assim É bom Né Purple Dragon Ou Black Dragon Gosto Dos Dóis Gosto Dos Dóis Eu acho Que Black Dragon Pra gente Tá Fazendo Mais Sentido Né Solta Ele Aí Perfeito Deixa ele Andando Por aí Sala Aqui O que É Elemental Do João Quer Mais Uma Cartinha Aqui Arcana Galera Vamos Rolar Mais 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 Médica É Rat Não É Ruim Amuleto Quando Estudantes Tem Problemas No Nível 1 Elementalista Em Portal Magic Eles Vão Ganhar Um Amuleto Arcano Eles Agora Vão Girar 30% Mais De Mana Arcana Isso É Maravilhoso Para A gente A gente A Bodge Não Precisa É Definitivamente Arcana É Isso Aqui Ativado Ele É Muito Bom Para A gente Continuar Jogando Nossas Coisas Aqui Nas Poções A gente Encontra Coisa Que É Isso Ganhar 300 De Ouro A gente Pode Enrolar Isso Aqui Vamos Rolar Arcana Rune Que Classes Professores Não Vão Ganhar Boredom Mas Vão Ganhar Menos Tardes E Hunger É Galera Quer que Vá De Arcano Eu Meio Que Concordo Cadê Cadê Nossa Sala De Arcano Eu Tô Cego A gente Não Tem Pera A gente Não Tem Sala De Arcano E Galera Nós Realmente Não Temos Sala De Arcano Eu Vou Colocar Sala De Arcano Pode Ser Aqui Poderia Pode Ser Aqui Também Pode Ser Também Deixa Ah Não Tem Um Aqui Tem Razão Galera Melhorar Aqui Até Porque Esse Professor Aqui Ele É Insano Né Professor Aqui É Bem Bom Nossa Passou Despercebido Eu Confesso Esse Professor Ele É Um Bom Professor Colocar O Queijo Ali Ok Enquanto Tranquilo Deve Pegar Uma Mana Verde Ok Ah Vamos pegar Um Shadow Deck Aqui Mais Assassino Esse Cara Aqui Mais Um Dragão Será Fazendo Eles Lerem Shadow Eu Não Sei Se Essa Coisa Comba Colocar Mais Um Patch Que Eu Sei Que Lava Vamos Clicar Nesse Vamos Vamos Pegar Mana Verde Aqui Vai Dom Que Vai Ensinar A Druidismo Que Melhora A Eficiência De Todas As Salas Ah No Com A Com A cobra Isso é Interessante Uma Greenhouse Vamos Ensinar Herbalismo Vamos Pegar Cobra Mesmo Bota Aí Beleza Não Vou Ensinar Mana Verde Para Eles Não É Isso Que Não Interessa Vamos Nesse Evento Aqui Warlock Poderia Vidar Alguma Outra Coisa Não Que Seja Muito Melhor Olha Olha Só Galera Nível 4 Em Necnologia E Nível 4 Em Necromancia Tá Vendo A Galera Tá Pegando Nível 4 Foi Pouco Tempo Foi Mas Pegaram Não Não Vamos Reclamar Não Além Disso Será Bit Slow Interessante A gente Aceita Shadow Agent Todos Os Estudantes Têm 200 A Mais De Teu 20 Beautiful Interessante Você Pode Virar Ministral Eu Definitivamente Quero Re-rolar Você Shadow Agent Dá De Novo Shadow É O Cara Quer Virar Shadow Agent Warlock Warlock Talvez Sejam Um Melhores Aqui Tem Guardião Do Cemitério Não Sei Que Faz Craftsman Nada Muito Melhor Eu Também Ela Meio Lerdo Nesse Caso Aqui Eu Acho Que Craftsman É O Melhor Scholar Não É Ruim Eu Gosto Pelo Menos Mas Você Vira Coisas Melhor Inclusive O Que A 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 cara. Beleza, ok. Beleza, beleza, beleza. Minstrel. Sem bônus. Cinco de prestígio. Olha o que esse cara tem, galera. Olha só. Cinco de Portal Magic. Então você precisa de cinco de Portal Magic pra habilitar Minstrel, é isso? Dois de Portal Magic, na verdade, ser popular. Somente dois e popular. Basicamente isso. Ah, tem que ser caótico. Então isso explica bastante. E galera, eu tô achando meio estranho porque esse cara ele dava o bônus justamente de diminuir a barra do Largo das Treves. Então não tá aparecendo aqui. Tô achando que não vale a pena formar bardos, né? Mas mas nós temos nós temos como efeito aqui, a nossa escola é pra formação de bardo. E esse é o primeiro bardo grande forma. Então, a gente vai aceitar por conta disso. No geral, não vale a pena. Esse aqui também pode ser bardo. Vamos reenrolar ele. Virou um bibliotecário. Tá bom. Menos ruim, né? Ele tem aqui quatro de Elementalista e quatro de Portal Magic. Tá vendo? Ok, a gente aceita. Mais um Minion. Minion é mer, né? Pode ser tanta outra coisa. Não, enrola aí, vai. Outro Minion. Tá bom. O cara quer ser Minion, então seja Minion. Elemental Summoner. Yes! Elementalista, um por cento a mais. Interessante. Poderia virar alguma outra coisa? Não. Elemental Summoner é o melhor. Vamos ver isso aqui. Três trens, por smart, caotic neutro. Ok. O que ele tem que ser? Ter três trens, basicamente. Ok? A gente aceita. Craftsman. Você pode ser muitas outras coisas interessantes. Vamos reenrolar você. Deixa eu ver. Quero smart, caotic good. Tá aqui. Você é caótico? Ah, você não pegou três... Não, pegou dois de portal. Por que você não pode ser Minion, Estrela? Aí, pode, na real. Ok? Enrola. Adventure. Tá bom. Magic Teacher. Ok. Magic Teacher parece interessante, né? Poderia ser alguma outra coisa que nos interessa? Não. Não poderia. Eu gosto de Magic Teacher, então vou deixar. Warlock, Minion, Village Manager, Adventure e alguma outra coisa. Será normal? Você não evoluiu tão bem assim, não. Vamos reenrolar você. Warlock, melhor. Ok. Thank you. Aventureiro. Você não pode ser mais nada. Aparentemente, não. Bom. Pode ser outras coisas, quem sabe, né? Enrola aí. Tá bom. Lockmaker. Minion é muito ruim, né, galera? Pode ser um Necromancer. É, quatro. Precisa de cinco, né? É normal. Ótico, hein, viu? Oh, crap. Eu queria reenrolar. Mandei mal. Clockwinder. Reenrola aí as outras coisas. Will Adminate. É, quatro. Bom, pode ser. Wizard Apprentice. Tem coisa melhor? Tem. Enrola. Adventure. É pior, mas tudo bem. Smuggler. Pode ser Minstrel. Minstrel é melhor. Ok? Enrola. Pera. Ok. Enrola. Clockmaker. Tá bom. Adventure. Enrola. Elemental Smuggler é muito melhor pra gente. Clockmaker. Pode virar Minstrel. Virou Adventure. Tanto faz. Caravilha de Maze. Parece que é a melhor coisa que a gente pode ser. Mas aprendi de Mago também. Boa. Ok. Beleza. Então formou um monte de gente aí, né? A gente provavelmente perdeu muita gente. Vamos enrolar isso aqui. Mais uma salha do Conceiro. Finalmente, né? Aliás, não. Não quero isso aqui. Um Royal Banner. Aumenta com o King. E isso aqui. E aumenta com o Lord of Evil. Eu não sei se ter duas cartas dessa aqui adianta. Vou pegar. Vamos ativar. Tomara que adiante. E vamos rolar aqui com grana agora, galera. Private Bedroom. Isso aqui parece muito bom. Mais apartamentos. Aqui é dois estudantes só, né? Isso aqui é Magic Armor. Ok. Falando de Private Apartment. Vamos colocar ele... Pode ser aqui. Vamos colocar um chifre de unicórnio aqui. Ok. Vamos colocar isso aqui, inclusive. Beleza. Vamos enrolar mais uma cartinha aqui. Natural Room. Definitivamente não vale a pena. Canopy Bed. Pode ser. Private Bedroom. De novo. Ok. Vamos pegar e colocar aqui. Mais quartos privados aqui. Tranquilo, né? Tá indo. Vamos contratar mais pessoas. Bit Slow Room. Quero. Dumb. Definitivamente não. Brilliant. Pode ser. Vamos ver pra cá. Smart. Pode ser. Pode ser. Perfeito. Ok. Evento com esses caras. 50 menos de mana. Para aumentar a reputação. Isso é muito bom. 50 de gold. Não interessa muito. Tá. Vamos com 50 de mana. Porquinha de reputação. Me parece bom. Mais uma cartinha aqui do Shadow Deck. Galera. Vamos ver o que vai vir. Oponentes de ritual. A gente já tem bastante. Deixa pra lá. Demonologia. Acho que a gente vai de demonologia, né? Galera. De demonologia. Nível 5. Meu Deus. Falando 30%. E ainda tem isso aqui, né? A gente pode desativar? A gente pode desativar, galera. Uau. Mais 50%. Yes. Gostei. E galera. Hora de viajar pelo mundo. Vamos nos orcs. Vamos nos orcs. Vamos lá. Eu quero basicamente aumentar a relação com eles. Basicamente. Uh. Não deveria. Deveria ter diminuído. Eu não tinha visto aqui, galera. A gente tá quase no fim. Ah, não. Não tá, não. Ok. A gente tem tempo ainda. Ufa. Deixa eu contratar mais pessoas aqui. Alérgica, pólen e claustrofobia. Que pena. Mas é brilhante e é caótico. Vem pra cá. Smart Average. Não aprende isso aqui. Diligente. Ah. Você não. Você. É smart, pelo menos, né? Tá, vem pra cá. Vamos ver se vai dar. Tóxico Neutral. Brilhante. Operativo. Old Fashioned. Vem pra cá. Bit Slow. Muito ruim. Love Evil. Vem pra cá. Normal. Mal. Olha rápido, pelo menos, né? Vem pra cá, vai. Lento. Meu Deus. Você não aprende um monte de coisa. Vem pra cá, vai. Você, filha da natureza. Vem. Eu cliquei ali sem querer. Tudo bem. E o outro eu não sei se eu peguei ou não. Porque, enfim, né? O clique foi pra algum lugar e vai saber. Era hora de colocar álcool aqui também. Eu vi o que dá. Aparentemente, não deu nada. Que isso? Ah, ganhei um 200 de boneco. Ganhei um 200 de boneco. De novo, hora de enrolar os decks. Huffin. Interessante. Demonic Chamber. De novo. Vamos pegar. Vou colocar aqui, hein? 60% mais rápido. Mais veloz. Interessante. Ah, Arcane Deck. Beleza. Tiara Poderosa. A gente já tem. A gente já tem cada um desses, né? Que coisa. Ah, esse aqui é o... O negócio do conselheiro. Esse aqui é o termo de dimensional room. Nós queremos termo de dimensional room? Queremos. Vem, deixa aí. Enrolar você também. Um lugar de fazer poção. A gente não quer. Mais um observatório. Isso é muito bom. E recrutar 5 orcs. Eu acho que o observatório aqui, nesse caso, é melhor. Vou colocar esse aqui. Fechou. Você é excelente? É. Excelente. Tá melhor, né? Deixa o cara lá ensinar lá em cima. Que eu acho que vai dar bem melhor. Vou comprar mais uma carta aqui. Isso aqui. O personagem se move mais rápido. Não interessa. Psicologista a gente já tem. Teachers Lounge. Pode ser. Pode ser aqui? Pode ser... Pode ser aqui, velho. Mais eventos, galera. Vamos clicar aqui. O que você quer? The Devil Lord is familiar. Perder 200 de gold e comprar uma carta aqui seria maravilhoso. No maybe. Sério? Ficar 200 de gold? Tá zoando, né? Só porque eu acabei de gastar 200 de gold. Is there. Onde? Or whatever. Não deu, não deu, né? É a vida. Quanto que eu tava exigente, você vem pra cá. Na verdade, aceitar mais gente. Dumb não dá. BitSlow não dá. BitSlow não dá. Smart Covarde não tem problema nenhum Esse cara aqui é interessante É neutral evil, vem pra cá Neutral good brilhante Hum, vem pra cá Done, vai embora É isso Cartinha slide deck Heroísmo Quero ensinar? Não quero Essa sala tem uma chance de se tornar good E ganhar trade Não, a gente não quer isso aqui É isso, isso aqui não vai acontecer nunca Tá, vamos pegar heroísmo Porque com heroísmo A gente vai poder ativar Alguma dungeon Então pode ser Que a gente ainda faça uma dungeon Nessa campanha Pode ser Pode ser Será que vai fazer? Talvez Esse cara aqui mesmo? Pode ser, pronto Medíocre e excelente Excelente é bem melhor, a gente já sabe Então E é inspirador Uuuuh Boa Mais uma caixinha aqui Let's go Que é isso? Mais um waffle Waffle, waffle, waffle Eu acho que o waffle é melhor Vamos com o waffle E vamos com o waffle Aqui em cima Ok Pode ser aqui Vai Ok galera Hora de viajar de novo Vamos lá falar com os orcs Mais dezinho Tem mais dezinho com eles E eu acho que o dezinho é o melhor Certo? Certo Hum, isso aqui seria melhor, né? Mas eu não tenho uma carta De limpeza pra descartar Vamos pegar isso aqui Tranquilo Vamos contratar mais gente Brilhante Neutron Neutron Antissocial E Gots Hum Se move 25% mais rápido Tá, vem pra cá Laufo Evil Brilhante Interessantíssimo Antissocial Imperativo Ok Vem pra cá Neutron Evil Covarde Slow Slow é bem ruim É, isso vai embora Beat Slow Também vai embora Normal Ah, mas tem Diff Vai embora Isso aqui tá ok Isso aqui tá ok Isso aqui tá ok Brilhante Laufo Evil Vamos ver pra cá Ó, acho que neutro Normal e Imperativo Vem pra cá Pronto É isso Aceitamos todo mundo Vamos clicar aqui Nos arcano Conselheiro Sala Temporal E Backfinery Quando o estudante tiver Dois rios em Temporal Magic Eles vão receber Backfinery Que garante 20% A mais de chance De ele desviar De um ataque Em Dungeon Já que a gente quer Colocar Dungeon Seria interessante Pegar isso aqui né galera Então coloca aí Pronto Mais uma cartinha aqui Do Shadow O que vai vir? Demonic Chamber De novo E aí Mas aí Cripta Queremos Cripta Com certeza Cripta Cripta Ok Oh no Guys Eu acho que é o Troll De novo Eu realmente acho Que é o Troll Agora é o Troll Quem é você? E aí Você tá com fome? Eu veo vento O que você quer? Se os humanos Não achar Alguma coisa Pra gente comer Os humanos Vão achar Alguma coisa Pra gente comer Senão os humanos Vão o que? Então nós vamos ter Que comer os humanos É Boa ideia Verdeu um monte De reputação Mais 10 com os orcs Gosto de mais 10 com os orcs Dá pra pegar mais? Tá Mais 10 com os orcs É bom Só porque a gente tem Uns waffles O cara tá 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 bravo Ok Temos mais formados Galera Vamos ver quem formou Olha só Elemental Summoner Ok Você poderia ser Alguma outra coisa Poderia ser um Minstrel Elemental Summoner Não é ruim Elemental Summoner Não é ruim Tem um Planewalker Vamos enrolar Quem sabe Cair de Planewalker Caiu Yes Eu só queria ver O que que dava Vou ser muito sincero Olha só Ele tem 5 de Portal Magic Uau 5 de Portal Magic É muita coisa Tá bom Cemetery Guardian Ganha 10 de Ouro Toda vez que eu interagir Com o Morte das Trevas Interessante Mas você não poderia Virar outra coisa? Pior que não galera Nada melhor Pelo menos Muito melhor Nada muito melhor Ok A gente aceita Infernal Summoner Ah Tá Eu acho que tem coisa melhor Enrola aí Tá Tem coisa pior também Como esse Ok Aceita Scholar Nunca é ruim Mas pode virar Minstrel Vamos enrolar False Warlock Ok Pode ser Lich Yes Mais um Lich Mais um Lichzinho Com um 5 de Necromancia Ele era smart e evil Basicamente né E ele já conseguiu Fazer o que ele tinha que fazer aqui Maravilhoso Ok Ok Outro Lich Yes Sim galera Existe um mundo Onde a gente completa Nossa missão Muito bom Muito Muito bom Normal Bastou ser evil Ok Aceita o destino dele 100% Lich Inclusive Librarian Ok Existe Elementalista Existe Magic Teacher Existe Minstrel Se existe uma chance De ele virar Minstrel A gente tem que enrolar Certo Pode virar Village Manager Beijo também Karmic Healer Gemarias são 1% mais eficientes Isso aqui é novo hein É novo Tem alguma coisa melhor Bom Deve ter Deve ter Até porque esse cara aqui Tem 500 mil coisas Olha isso Tem Potion Tem Enchantment Nem sei porque ele tá prendendo Potion Ah a gente tem o Coisa agora né Ah Eu quero enrolar Scholar Tá bom Ok Undertaker Ele tem que é muito ruim né galera Neutro ou neutro nessa escola Não tá indo bem não Tá Enrola Porque eu acho que Minion É melhor É Village Manager é pior Lich Yes Mais um Lich galera Mais um Lich Funcionou 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 Ok Bom de Vampiro Recebe um de Mana Cada Season Cara um de Mana Cada Season É meio meia né Meu Deus Meia meia demais Será que ele pode virar Shadow Agent Portal Master Ok 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 Portal Master é melhor É bem ruim E era Evil Ah mas não tava em lugar nenhum Ah porque ele tinha claustrofobia Não Que tristeza Ok Aceitei Pissant Pissant é horrível né Mas tudo bem Bibliotecário Hum Tem outras coisas melhores né Normal Ok Enrola Ah Adventure é pior Mais um Lich galera Uau 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 Ok Smuggler Smuggler Não é dos melhores Eu não queria ter aceitado Eu queria ter rerolado Mas tá bom Acho que a gente completou Certo Uh Falta um Falta um galera Umzinho Noo Tá bom Galera eu vou encerrar esse episódio tá Muito mais do que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Arca E até a próxima Tchau tchau